Sim, isso está acontecendo no Reino Unido. E a crise chegou a um ponto onde o primeiro-ministro teve que colocar o exército em alerta. E infelizmente a gente acaba vendo cenas de desespero. Estaria então o Reino Unido vivendo mais uma crise como aquela do papel higiênico no começo da pandemia? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você nos dê esse votinho de confiança. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e você será muito bem-vindo no nosso Instagram. E ele tá aí na telinha. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja ótimo como nós estamos aqui com as graças de Deus. Estaríamos nós vivendo mais uma crise aqui no Reino Unido? Mais um caos? Eu vou deixar você dizer aqui nos comentários logo depois desse vídeo. É muito importante que vocês fiquem com a gente até no final desse vídeo aqui pra gente estar a bordas, né? Pra gente estar a par do que realmente está acontecendo por aqui. Já que eu também sou uma das pessoas que se encontra com um tanque vazio por aqui. A crise do petróleo no Reino Unido deixa a população apavorada. Seria isso um caos? Eu diria que não. Porém, não é uma situação comum aqui no país. A falta de comida era preocupação, como já foi o papel higiênico no começo da pandemia. Quem não se lembra? O frango também já esteve em falta. E agora, as bombas dos postos de gasolina seca deixam a crise no país ainda pior. Filas gigantescas de carro para abastecer são registradas em todo o país e cenas de desespero são chocantes. Na última segunda, quase 90% das bombas secaram em uma maioria nas cidades britânicas. E mesmo com tudo isso acontecendo, o governo britânico pede para que não entramos em pânico e que isso vai acabar nos próximos dias. E aparentemente, tudo indica que o problema seria por não ter motoristas de cargas pesadas aqui no país. Por que eles não vêm para o Reino Unido? O governo britânico espera que a emissão de milhares de vistos de três meses para motoristas de caminhões de estrangeiro possa ajudar a conter a crise do combustível. Mas os próprios motoristas não parecem muito interessados nos vistos oferecidos. Em entrevista, os caminhoneiros disseram que é muito difícil trabalhar com visto temporário de simplesmente três meses. Pois assim, é difícil programar a vida e o futuro. E se o governo oferecesse um visto de 12 meses, eles poderiam planejar a vida melhor. Alguns motoristas poderiam ganhar até 12 mil libras em três meses, o equivalente a 85 mil reais. Mas e daí? O que aconteceria depois desses três meses? O que aconteceria quando os nossos vistos acabassem, chegassem ao fim? E se isso está acontecendo aqui no país, eu acho que o governo britânico teria que facilitar na burocracia, né? Fazer um pacote que atraem mais então esses motoristas a vir pra cá e ajudar o país a sair dessa crise nesse momento. E com tudo isso também acontecendo, o governo britânico teve que fazer o quê? Colocar o exército em alerta. O exército britânico está pronto para ajudar a aliviar os problemas de abastecimento de combustível após quatro dias de longas filas e fechamentos de bombas. Até 150 motoristas de tanques militares se prepararão para entregas devido ao pânico das compras. O aumento na demanda veio em meios a temores de que a falta de motorista pudesse afetar o fornecimento de combustível, que eles dizem ser abundante nas refinarias. O governo disse que as pessoas que compram combustível desnecessariamente e no pânico geram fila em muitos postos de gasolina. Enquanto isso, há cada vez mais pedido para que trabalhadores-chave, como equipe de saúde e assistência social, tenham acesso prioritário ao combustível aonde estiver disponível. E lembrando que teve caso de ambulância chegar nos postos de gasolina e não conseguir abastecer. Fora os milhares de motoboys que também fazem serviço-chave e estão espalhados pelas ruas de Londres, fora o pessoal da Amazon, pessoal da FedEx, pessoal da UPS, meu Deus do céu, essa lista de prioridade é gigante. Então o governo britânico tem muito o que trabalhar para poder suprir isso aí. Pessoal, já que a informação nunca é demais, além de engraçado, esse vídeo é muito antigo e não é desse momento, dessa crise que a gente está vivendo agora aqui no Reino Unido. Da mulher colocando gasolina em sacolinhas de plástico, sacolinha de supermercado e colocando no porta-mala do seu carro. Isso foi filmado anos atrás, colocado no YouTube em 2019, como vocês podem ver. Então cuidado, há muitas fake news por aí e as pessoas enganando a gente. E vídeos como esse aí faz a nossa cabeça, faz com que a gente acredite em coisas que já aconteceu lá no passado distante. Beleza? Então já que a informação nunca é demais, eu acho que é legal vir aqui e compartilhar essas coisas com vocês. Pessoas compram garrafa de 2 litros, jogam água fora e enchem de gasolina para levar embora. E as pessoas que estão na fila ficam revoltadas, porque eles querem o mais rápido possível chegar ali e abastecer seu carro. E as pessoas fazendo isso, pode fazer que, é claro, como dissemos aqui, pode fazer com que o pânico, né, desnecessariamente as gasolinas venham a acabar nos postos. Teve um cara que teve essa gasolina roubada, meu, eles arrombaram a portinha do tanque ali, que devido a uma trava, mangueira não entra. Mas então eles entraram por debaixo do carro, fizeram um furo e pro ar fluir, então por onde já tinha sido arrombado, eles conseguiram roubar a gasolina do cara ali muito, muito rápido. E teve uma matéria que saiu uns tempos atrás, uns dias atrás, que o governo britânico poderia estar usando os afegãos que sabem dirigir caminhão para ser motorista desses caminhões aqui para transportar os produtos, as comidas, etc. E também os combustíveis aqui nos postos de gasolina. Eu não sei se isso foi muito bem aceito entre os britânicos aqui não. Então se vocês sabem de alguma coisa, por favor, deixa aí no comentário. Então as pessoas que andavam com seus tanques não cheio, aquelas que estavam acostumadas a colocar 20, 30 libras, hoje elas estão chegando e colocando 80, 70 libras, estão querendo encher o tanque. Então isso agrava um pouquinho mais. E quando as pessoas começarem a estar na sua rotina normal, aparentemente isso vai dar uma melhorada. Mas para a gente sentir esse efeito, eu creio que vai levar aí de duas a três semanas. Se o problema for sanado hoje, eu acho que daqui umas três semanas a gente vai começar a sentir essa normalidade do petróleo aqui no Reino Unido. O governo está prestes a revelar um plano de emergência para lidar com a crise do combustível. As vendas de combustível poderiam ser racionadas e também o horário de funcionamento para tentar aliviar a compra do pânico, limitar a quantidade de gasolina que pode ser adquirida por cada cliente e restringir o horário de funcionamento das bombas. Essas medidas estão entre uma série de outras medidas a serem tomadas. E lembrando também que essa não é a primeira crise de combustível que se tem aqui no Reino Unido. Na crise de combustível de 2000, causada por motorista de veículos pesados, bloqueando refinarias e terminais de combustível em protesto contra o aumento dos custos. O NHS e outros trabalhadores específicos tiveram acesso prioritário aos postos de gasolina. Então é complicado viver uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. E é difícil até de acreditar que um país como o Reino Unido, um país de primeiro mundo, esteja atravessando uma crise como essa. E a gente espera que isso venha acabar o mais rápido possível. Teve a crise do Covid, teve a crise do papel higiênico, que ninguém queria ficar com o bumbum sujo. Teve a crise das prateleiras dos supermercados vazias. E eu me incluo nas pessoas que foram no supermercado e tentaram estocar comida em casa. Eu não vou mentir pra vocês, a minha situação também não era muito agradável e eu tive que fazer isso pensando na minha família, como muitos de vocês também tiveram que fazer. Se você não precisou, muito bom, graças a Deus que não foi necessário pra você. Tivemos a crise do frango, que o KFC não conseguiu abrir vários restaurantes aí. E agora a crise do combustível. Então a gente fica preocupado qual é a próxima crise que nós estaremos vivendo nesse mundão confuso, bagunçado que nós estamos vivendo hoje. É ou não é? Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquela regrinha básica, eu peço o favorzinho de vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se, ative o sininho de notificações e dá esse suporte pra gente aí. Beleza? A gente só pede que o Papai do Céu, o Nosso Senhor Jesus, nos dê muita saúde, porque do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e eu não estiver perto, saúde! A gente se vê no próximo vídeo ou no futuro bem próximo. Fui!